Fala galera! Hoje eu vou fazer um arrume isso comigo para gravar TikTok. Isso aí galera! Pra quem não sabe, eu criei uma conta recentemente no TikTok, inclusive o nome é ishviki, beleza? Vou deixar o arroba aparecendo aí na tela e também o link vai estar aí na descrição. Então já segue lá hein galera, que eu tô postando vários conteúdos legais. De moda, beleza, dancinha, alguns biscoitos, claro né? Não podia faltar. Mas enfim galera, já me segue lá. E hoje eu decidi, tá a noite já, então eu decidi tirar a noite só para gravar TikTok. Tipo, vocês me pedem muito a voltar a fazer arrume isso comigo no canal. Então já deixa o like no vídeo, beleza? E se inscreve no canal, porque eu sei que vocês mostram muito desse tipo de vídeo. E aí se vocês quiserem assistir mais ou menos arrume isso comigo, tá lá no meu TikTok. Arrume isso comigo bem curtinho mesmo. Então, bora lá para o vídeo. Bom galera, então eu quero fazer hoje dois looks. Um look eu pensei em fazer mais despojado, sabe? Como se eu estivesse em casa, assim de boa. E falei, vou gravar um TikTok do nada, entendeu? Mas eu vou estar meio que arrumadinha, enfim, não vai ser do nada. Bom, o outro eu já estou bem, bem arrumada mesmo. Então, vamos ter meio que um glow up nesse vídeo. Porque olha como eu estou começando. Eu vou acabar, ó, estou começando assim. E vou acabar esse vídeo toda arrumada. Porque eu vou fazer primeiro despojado. Depois eu vou fazer o look, né, bem top. O que? É isso. Então eu vou começar a fazer a maquiagem. Eu não sei se eu vou fazer a mesma maquiagem, entendeu? Se eu vou aproveitar a maquiagem. Eu acho que não. Eu acho que eu vou fazer maquiagens diferentes mesmo. Vamos começar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Porque eu acho que o processo de maquiagem... Vocês estão mais acostumados aqui no canal, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho. Porque vocês sempre pedem. Bom, então. Vamos primeiro passar aqui esse corretivo, ó. Esse aqui. Ele é, tipo, bem fraquinho. E eu gosto muito dele. Porque agora eu estou fazendo a maquiagem mais fraca. Não estou fazendo nada, tipo, reboco. E confesso que no início, quando eu comprei, gente, eu não gostei dele. Porque eu achei ele muito fraco. Porque eu estava acostumada com o corretivo que era, tipo, totalmente reboco. E uma coisa, eu não uso base, tá, gente? Por isso. Bom, agora eu vou espalhar com a minha esponjinha. Que está bem suja, né? É verdade. Vou espalhar aqui e já volto. Bom, gente. Então, ó. Eu já estou aqui com a maquiagem pronta, ó. Assim. Bom, uma maquiagem bem básica mesmo, ó. Deleado, iluminador, blush, corretivo. E um pouquinho de batom. Só, gente. Só eu fazendo a lista. Enfim. É isso. Agora eu vou ver aqui minha roupa. E no caso, eu estou pensando em usar esse moletom do meu irmão, ó. Está meio pequeno já no meu irmão. Então, eu vou usar ele. Ele fica mais ou menos até que assim, ó. Até eu gostei dessa blusa, que essa blusa também é do meu irmão. Que coisa, né, gente? Que coisa. Enfim. Vou usar ele. E esse shortinho que eu já estou. Ó. Short preto. Então, até porque o short nem vai aparecer direito. Vai ficar tipo um vestido. Então, nem vai aparecer o short. Mas, enfim. Vou colocar aqui agora. E é isso. Aí, eu vou colocar os acessórios. E vou gravar. E bora lá, gente. Porque, ó. Já vai dar meia noite. Então, a gente tem que ser rápida, né? Porque eu não quero dormir quatro da manhã. Né? Então, é isso. Prontinho, gente. Coloquei aqui o moletom, ó. Agora, eu vou colocar os acessórios. E são os acessórios que eu sempre uso. Quem acompanha meu TikTok. Já sabe até que são os acessórios. Porque eu deixo até ali tudo. Aqui, ó. Sabe? Aqui. Então, eu deixo tudo já juntinho. Porque eu sempre uso eles. Não, eu não vou usar eles hoje. Só vou usar meus anéis. Porque, como... Ah, precisa ser educada. Como eu já estou com esse negócio que vinha até aqui assim. Eu não vou colocar todos aqueles col... Col... Colares. Que eu sempre coloco. Eu sempre coloco três colares. Então, vai ficar muita coisa. É verdade. Vou colocar só os anéis. E uma argola maior aqui. Beleza? Prontinho, gente. Ó, já coloquei aqui a argola. Juro, essa argola é muito grande. Ai. Essa argola é muito grande, gente. Mas, ó. Fica bonitinho, entendeu? Tipo, eu não sou de usar ela. Porque eu acho ela muito exagerada. Mas, pro vídeo, fica muito legal. Então, eu vou usar. Olha. Gente. Olha isso. Que linda. Bom, então, esse aqui foi o primeiro look, ó. Deixa eu colocar agora aqui que eu vou gravar o TikTok. Deixa eu ver aqui o primeiro áudio. E o primeiro áudio, eu acho que eu vou fazer... Ai, eu acho que eu vou fazer com esse áudio aqui, ó. Ah, pera. Não, é aqui. Pronto. Vou deixar aí gravando pra vocês verem. Ah, lembrando que eu não vou só gravar um TikTok, entendeu? Com cada roupa. Eu vou gravar uns cinco com cada roupa. Porque, assim, a gente aproveita, entendeu? É verdade. Vamos lá. Vou gravar aqui o primeiro. Bem improvisado. Bom, gente. Ajeitei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu coloquei. A iluminação vai ficar essa mesma, normal. Só que aqui... Olha onde eu coloquei o celular. Ai, pera. Ah, ali. Porque vai pegar aqui do espelho, ó. Ó, vai pegar assim. Tá vendo? Tô gravando ali. Enfim. Vocês vão entender depois, quando eu postar. Beleza? É verdade. É. Prontinho, galera. Já gravei alguns TikToks. Inclusive, olha como ficou minha língua agora. Olha isso. Deixa eu explicar porque minha língua tá assim. Em alguns TikToks eu usei um pirulito, né? Um de pirulito vermelho. Aí eu coloquei assim pra fazer um charme, né? Agora vai ficar assim, galera. Mas tudo bem. Vou começar agora aqui a fazer a próxima maquiagem. A próxima é uma bem diferente. É... Bem diferente. Então, eu vou fazer aqui e eu já volto. Porque, tipo, é diferente, mas só alineado mesmo. Do resto, é igual. Bom, gente. Então, ó. Você tem que fazer uma maquiagem diferente? Tem que fazer esse negócio aqui que tá, tipo, super em alta. Só que eu acho que eu não sei fazer. Ficou muito ruim, gente. Mas vai ficar assim mesmo porque eu tô morta. Eu estou muito cansada. Porque hoje eu também passei o dia inteiro fora. Eu fui em alguns pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro. E a gente andou muito. E agora? Porque são noite e meia. Então, vou tentar ser o mais rápido possível. Peguei logo essa calça que eu vi logo no armário, ó. E essa blusa aqui. Eu falei que ia ser um look meio festa, mas não vai ser. Vai ser esse aqui mesmo. E eu vou colocar os acessórios de sempre que estão aqui. Beleza? Então, vou trocar aqui de roupa rapidinho. E vamos lá, porque eu já tenho os áudios separados. E depois, gente, eu vou tirar a maquiagem. Eu vou capotar na cama. É. Mas, enfim. Bora lá. Prontinho, gente. Já troquei de roupa, ó. Bom, eu coloquei também esses dois colares. E, gente, eu tava com preguiça de colocar o terceiro. Então, eu coloquei esses dois. Coloquei uma argola menor, ó. E continuei com o mesmo anel. Então, agora eu vou gravar aqui outros... Ah, tá passando a cabeça. Vou gravar aqui outros TikToks. E vamos lá. Ah! Bom, gravei aqui o primeiro. Agora eu vou gravar o resto. Nem sei se esse ficou bom. Enfim. Vou gravar aqui mais TikToks. Prontinho, galera. Acabei de gravar aqui os TikToks, ó. Gravei vários. E agora são meia-noite e cinquenta. Demora muito tempo pra fazer esse tipo de vídeo. Assim, gente. Eu não gravo tudo pra vocês, né? Porque senão a gente vai ficar com muito tempo. E isso aí, gente. Acaba esse vídeo meia-noite e cinquenta. Então, ó. Já valoriza esse vídeo. Se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então, é isso. Beijão. Me acompanhe lá nas minhas outras redes sociais. Meu Instagram e meu TikTok. Que vai ser esses vídeos, beleza? Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau.